A Assembleia Municipal de Ancião reuniu a 20 de dezembro e, como tem vindo a ser hábito, o Ancião TV transmitiu em direto esta Assembleia, que pôde ser acompanhada online. Diante dos extensos pontos que faziam parte da Ordem de Trabalhos, o destaque foi para a discussão e votação dos documentos previsionais para 2011. O Presidente da Autarquia, Dr. Rui Rocha, apresentou os referidos documentos relativos a diversas áreas, como a saúde, a educação, o ambiente, o ordenamento do território e a juventude, entre outras, que foram depois sujeitos à apreciação por parte dos vários deputados municipais do PS e do PSD. As nossas feridas para 2011 vão ser completar um conjunto de projetos e iniciar que têm financiamento garantido. Temos o projeto de regeneração urbana aqui do Centro da Vila de Ancião, temos os centros escolares, é a B1 da Vila, que está concluída fisicamente, estamos ultimando o momento para fazer a inauguração no dia 10 de Março. Vem-se iniciar ainda durante este ano civil o Centro Escolar de Santo Coço, vamos fazer o Jardim de Infância de Plas da Flores durante o próximo ano e julgo que será um orgulho para todos nós, podemos dizer que início de 2012 ou durante o ano de 2012, garantidamente, teremos do ponto de vista físico concluído aquilo que traçamos na nossa Carta Educativa. Alguns dos destaques para o próximo ano passam pela continuação da execução de projetos considerados estruturantes para o Conselho, privilegiando aqueles para os quais é possível obter financiamentos nomeadamente comunitários. Vamos também iniciar no próximo ano a qualificação das margens do Rio de Janeiro na sua segunda fase, dizer-vos que já a partir de janeiro vamos abolir o posto isolado de tesouraria, portanto vamos deixar de ter a função de tesoureira que vimos no passado, naquilo que nós vacamos uma... funções mais ágeis. Vamos então tentar o simplex ao parque e vamos começar a implementar também aquilo que são o argumento que aprovámos já na Câmara, e vamos submeter também a aposição dos seus deputados aqui a pouco, dos serviços municipais, de acordo com aquilo que também foi a obrigatoriedade do campo aí 305-2009. Qualificação do pódio desperativo e campo de ténis em Ancião é um projeto de avançar rapidamente. Devo-vos dizer que no campo de ténis estamos a perspectivar fazer um campo multiuso, com o botão poroso ou de resina, que possa servir para várias tipos de atividades, desde o ténis, o bascatebol, o one-ball, inclusive os próprios patins. Por outro lado, a importância da intermunicipalidade, com o estreitamento de relações entre municípios vizinhos e a afirmação da marca Ancião, enquanto Conselho Inovador e Empreendedor, foram também frisados. Relativamente ao IC8, de facto, nós temos vindo a observar nos últimos dias uma intervenção forte, para além daquilo que inicialmente estava previsto, e na passada quinta-feira tive uma reunião com o responsável da Assemble, que diz que o IC8 vai ser antecipado à sua intervenção, na medida em que a empresa diz que encontrou o IC8, vá lá, alguém que tenha encontrado isso, num estado muito pior do que aquilo que imaginavam que estivesse. E, portanto, aquilo que era para ser uma intervenção a iniciar-se só daqui a dois anos, vai iniciar-se segundo esse responsável, a partir de Abril do próximo ano. Faremos uma melhoria dos meios de colha-se de ativa de resíduos, está aí um dos nossos documentos, desde o novo sistema de fixadores para os contentores, desde aqui no âmbito de intervenção, de locação de resíduos ecológicas, nos resíduos indiferenciados, contentores do terrenho, especialmente 4, aqui também na Vila Nacional, vamos também reposicionar todos os ecopontos, agregando, em alguns casos, completar o trio que normalmente tem, vamos apopular as leões, vamos também começar a introduzir em todas as freguesias os oleões. Relativamente às relatividades, iniciámos também este ano um novo modelo, suportado de um regulamento de apoio ao sacrifismo, que há tanto tempo falávamos e que já aprovávamos. Onde queremos também colaborar com todos, mas também queremos dar aqui uma nota distintiva de apoiar quem mais faz, quem melhor faz. De facto, cada um tem a sua área de ação, nós estamos para colaborar com todos, mas julgamos que quem mais trabalha, quem mais faz e quem melhor faz, deve ter melhor e maior apoio. E ações se muda, são mais grandes ajenas. Então, tipo de técnicas, eu fortalece, aí as leões possuem o cliente do Hospital Porto 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 Porto, porque se alguém puder ir lá, quem mais me hein, existe, eu ullen para que tenha quase uma grande inconsciência. Os caras estão agora, como o eu tenho uma outraanda e eu digo, mas até hoje, ele melhorを devoliver a parte da situação. Agora sim. Discuti isto na altura até que o professor Fernando Inácio falou-lhe razão. Eles foram a dizer aqui há uns tempos. Já discutimos isto. Que o sintético geriu o futuro. Que já desapareceu a água de novo, enfim. Acho que não coloquei lá um dia um sintético, pá. Mas enfim, se isto acontecer com o Sporting, acho que podemos perfeitamente não só retabilizar o protocolo que temos feito, ao melhor perfil de saúde, mas podemos estender claramente aquela infraestrutura que está lá em cima e dar-lhe aqui mais algo total, umas valências, enfim, como um ginásio, enfim. Algumas valências que ficarão em valores comportares pela volta aqui. É limpiista, concordo com o deputado Dr. Ramalho, presidente da junta. Se bem que faço aqui uma sugestão. No dia que veio, no dia que abordou, que o helicóptero abordou o ancião para socorrer a nossa munícipe, nós temos sempre a hipótese de recorrer a um estado municipal. Quer dizer, um dos estados, não custa nada os bombeiros terem a chave e a iluminação de qualquer um dos estados do município, Pouso de Flor, São Pouso, Arancião. Rapidamente, enquanto o helicóptero chega a Arancião, um bombeiro também obriga à iluminação e abre as portas, não é? Quer dizer, não sei se precisando, se não me pressa, fazer um escaparato destes, quanto de, perfeitamente, ter resolvido dar um piso no estado. Não temos iluminação. Portanto, acho que tínhamos resolvido isto. Acho que é uma necessidade urgente da colocação de veículos de passageiros na freguesia de Santiago de Guarda para as crianças que aguardam pelo transporte escolar, tanto que neste momento não têm onde se abrigar. Há que racionalizar e aproveitar todos os recursos, há que combater o dispariço e promover obras e ações que, embora de menos monta, proporcionem o mesmo ou até uma maior melhoria e bem-estar aos nossos municípios. Até há cerca de seis, sete anos, nós, enfim, o discurso que era comum ouvir deste lado era, ok, optámos por fazer investimentos em termos de produção de infraestruturas rodoviárias e de rede de água, portava, portanto, a todo o Conselho, e, de, há, enfim, seis, sete anos, até agora, até ao presente, este novo paradigma mudou para um plano estratégico de investimentos que deverá conduzir ao bem-estar e à qualidade de vida dos nossos concidadãos. E, efetivamente, este orçamento hoje reflete-se. Portanto, tivemos inúmeras obras que verificaram este novo paradigma, a estrutura tradicional desta forma, portanto, como foram os vários primeiros não deportivos, a piscina municipal com mais ou menos grado de aquecimento e com mais ou menos condensação, o próprio Parque Empresarial de Campo Reis, que vai dar aqui à asa que novas empresas e, também para o Ministro, se possam instalar um Conselho e dar desta forma emprego aos jovens e menos jovens desempregados que existem no Conselho. Após o período de discussão destas matérias, os documentos foram aprovados com 16 votos a favor do Grupo Municipal do PSD e 9 votos contra do Grupo Municipal do PS.